Fala galera! Beleza? Magic é meu pé aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês galera, o fio de quadro tá aqui ó Uma confissão pega uma Locker G, sempre bom né? Confissão pequena, quem não gosta de uma Locker G né? Coisa boa! Fala galera, fala pra você, eu já vi de tudo, mas 12 Sniper é... Mas tá certo, a granalda me ralva o bacana, a granalda que me matou, pera aí rapá Nossa, 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 a ceia é nossa, vamo lá espadrão, vamo lá Opa, ó, olha o cara que tá voltando aqui Traz animal Atenção, o objetivo de trago está neutralizado Opa, acabou a bala Alguém tem munição Calma, tá?! Calma, tá! Calma, tá! Calma, tá! Calma! Calma aí, gente médico, pega logo mesmo! Calma, tá! Calma, tá! Calma, tá! Calma, calma, calma Opa! Também tava na hora, né? Tava fazendo graça de pistolinha aqui, time Então é isso, galera Vamos lá, vamos começar aqui o gameplay Lembrando que não for inscrito no canal, se inscreve Deixa o like aí, beleza? Compartilha com os amigos E vamos pro vídeo, opa! A gente veio com a equipa de uma brincadeira Ó Vai ver, nossa Vai lá, ô O time é esse que não está Ih, acabou com o soler também Agora não é esse Pula daqui, né? Espera Boa Boa Beleza Fazer o que, né, mano? A gente brinca com a pistolinha A hora que volta com uma metrame É, deu pra fazer nada, infelizmente Aí tá Toma seu hit aqui Pô, tem ninguém ali Pô, tem ninguém ali Pô, tem ninguém ali Beleza, cara Deixa eu ajudar Agora eu vou Não tá bem Oh, lado errado Opa, opa Gente Gente Tô nem pra brincar Tô nem pra brincar Toma seu hit aqui Vou Eu Não Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, não acredito. 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 Valeu, falou. Fui. Fui. Fui.